Hello, girls! Hello, boys! Bem-vindo ao Português Facinho e Facinho José Roberto. E no vídeo de hoje a gente aborda vários assuntos gramaticais altamente recorrentes nas provas da FICERN e nas provas de todos os institutos federais de modo geral, beleza? No vídeo de hoje a gente resolve algumas questões do último exame de seleção, 2018 e 2019, e aí abordaremos vários assuntos gramaticais como análise sintática, coesão referencial, coesão sequencial, anáfora, catrafa e usos da palavra SIM, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais perfeito, beleza? Valeu, galera! Boa sorte, bons estudos e vamos lá! Português Facinho, Facinho José Roberto. Hello, girls! Hello, boys! Bem-vindo ao Português Facinho e Facinho José Roberto. Vamos aí a nossa primeira questão, que é a questão de número 9, da prova do exame de 2018 para 2019, beleza? Como vocês já estão vendo aqui, o foco dessa questão vai ser a coesão, beleza? Aqui eu foco na coesão. A coesão é um mecanismo de produção textual altamente recorrente, altamente também que é cobrado nas questões do IFRN, beleza? Nós temos dois tipos de coesão, a coesão referencial e a coesão sequencial. A coesão sequencial se dá por meio do uso dos conectivos, das conjunções, que ajudam a criar uma progressão textual para que o texto, a mensagem, seja construída progressivamente, beleza? Também é cobrado. Geralmente, a coesão sequencial é cobrada quando uma determinada palavra é grifada e ele pede, a questão pede, desculpe, que você substitua essa palavra grifada por outra, né? As alternativas vão apresentar outras palavras que poderiam substituir aquela expressão grifada, beleza? Geralmente, uma conjunção, inclusive, tem uma questão que ocorre mais adiante, eu mostrei para vocês, uma questão dessa natureza, beleza? Aqui nós estamos na questão, aqui nós estamos no caso da questão referencial, que é a coesão referencial, como vocês estão vendo aqui, acompanha aqui, olha aí, comigo. A coesão referencial ocorre quando uma palavra retoma a outra dentro do texto, beleza? Então, isso é muito recorrente, palavras que vão fazendo referência a outras, retomando outras palavras citadas no texto. Aí, nesse caso aqui, quando se trata de coesão referencial, eu já digo a vocês que foquem nos pronomes, né? Pronomes são as principais palavras. Pronomes são, por natureza, elementos de coesão, elementos coesivos, porque eles não têm significado e vão ganhar significado dentro do texto, do texto, desculpe, exatamente quando eles se referem a outras palavras, beleza? Atentem sempre para os pronomes e eles acabam cumprindo essa função. Como já falei, a função de fazer referência a outro termo e aí nós criamos a coesão. Então, veja aqui, esse primeiro exemplo, leia aqui comigo. Paulo se preparou muito para o exame, seleção, logo, ele será aprovado. Vejam vocês aqui, e a palavra ele aqui, olha, é um pronome. E ele está retomando quem? Retomando Paulo. É, portanto, um elemento de coesão, um mecanismo de coesão. Agora, vejam vocês que você tem primeiro o referente. Quando você fala de coesão, você tem a palavra referente e tem a palavra que faz referência. Nesse caso aqui, Paulo é o referente e o ele vai ser chamado de o elemento de coesão. Vejam vocês que o elemento de coesão, ele ocorre depois de Paulo. Quando isso ocorre, a gente diz que nós temos uma anáfora. Ok? Não necessariamente isso pode ser cobrado, ou isso será cobrado. Mas você já tem essa informação aí, que quando o elemento de coesão ocorre depois do referente, nós temos uma anáfora. Quando o elemento de coesão ocorre antes do referente, aí você tem uma catáfora, que é o que ocorre aqui no segundo exemplo. Vejam. Vem aí o mais esperado. Quem é o mais esperado? Não sabemos. O mais concorrido. Quem é o mais concorrido? Ainda não sabemos. O mais almejado por todos os alunos do nono ano. Muito bem. Até aqui, você tem elementos que fazem referência a algo que ainda não tinha sido anunciado. O que é o referente? Exame de seleção. As expressões aqui, o mais esperado, o mais concorrido, o mais almejado, fazem referência à expressão exame de seleção. Então, esse aqui é o referente. Exame de seleção é o referente. E ocorreu após os elementos de coesão. Então, isso aqui é o que nós chamamos de catáfora. A catáfora ocorre quando o elemento de coesão vem antes do referente. Beleza? E anáfora quando o elemento de coesão ocorre após o referente. Beleza? Aqui o referente foi Paulo. E aqui o referente foi exame de seleção. Beleza? A questão não cobra isso de você, mas eu estou lhe dando essa informação à parte para que você, caso uma nova questão exija de você esse conhecimento, você vai estar preparado. Beleza? Vamos aqui para a nossa questão, que é uma questão de coesão referencial simples, em que um termo faz referência a outro. Beleza? Acompanhe aqui. A expressão, esse direito, retoma a expressão, o direito legal ao asilo. Então, você tem aqui, olha. Eles estão fazendo uso, acompanhe comigo. Eles estão fazendo uso de seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós temos esse direito. Muito bem. Olha, todos nós temos esse direito. Que direito? É claro que é o direito ao asilo. O direito legal ao asilo, né? Você só sabe qual é esse direito porque o termo, a expressão direito legal ao asilo, foi citada antes. Então, você tem aqui uma anáfora, né? Esse elemento aqui, retoma esse aqui, que já foi citado. A expressão direito legal ao asilo é o referente. E esse aqui é o elemento de coesão. Muito bem. Então, aqui, olha. O item 1 está correto, né? Muito bem. Vamos aqui para o nosso próximo item. Tem aqui comigo, item 2. O vocábulo, ele retoma esse direito. Ele está aqui. Ó. Todos nós temos esse direito como garantia. Se algum dia, se algum dia, ele se fizer necessário. Quem se fizer necessário? Ele, ele quem? Esse direito. Então, é claro, ó. Que ele aqui, ó. Esse direito. E, por sua vez, retoma direito legal ao asilo. Beleza? Então, como eu falei para vocês, vejam que os pronomes, ó. Aqui, ó. O pronome. Ele, né? Geralmente, como eu falei, os pronomes são elementos de coesão referencial, né? Vejam aqui, vocês. Vejam vocês, como eu falei, que os pronomes, geralmente, atuam na função de funcionar como um elemento de coesão referencial, beleza? Veja que o mesmo ocorre aqui, ó. Com esse. É o esse aqui, né? Quem ajuda a fazer referência à expressão direito legal ao asilo, beleza? Então, aqui, ó. Item 1 e 2 estão corretos, né? Você, automaticamente, aqui, já ficava com a letra A, beleza? Português, facinho, facinho, José Roberto. Vamos aí para a nossa questão. Aqui, antes, um pouco, nós temos uma questão aqui interessante, né? Que essa questão, ao mesmo tempo que cobrou de você o mecanismo de coesão, cobrou um pouco também aí sobre morfologia, né? Veja aqui, ele diz, ó. Os vocábulos se, nós temos dois se aí no texto, tem valor de conjunção. Muito bem. Veja aqui, ó. Esse primeiro se é, de fato, esse primeiro se aqui é, de fato, uma conjunção condicional, né? Indica uma condição. Então, sempre que o se indicar uma condição, sempre que puder ser trocada por caso ou desde que, você está diante de uma conjunção subordinativa que indica uma condição, beleza? Então, veja aqui, ó. Todos nós temos esse direito como garantia caso algum dia ele se faça necessário ou todos nós temos esse direito como garantia desde que algum dia ele se faça necessário. Veja que quando o que, quando o se, desculpa, puder ser trocado por caso ou desde que, você está diante de uma conjunção subordinativa, beleza? Que indica, como já falei aqui, ó. Ó, condição. Agora, veja você que não é o mesmo que ocorre aqui. Esse se aqui, você não pode trocar por caso nem por desde que, né? Todos nós temos esse direito como garantia se algum dia caso fizer necessário. Não, não, né? Veja que não funciona como condição. Não indicam a condição. Esse se aqui, ó, é um pronome que faz parte do verbo aqui, ó. Fazer, né? O verbo aqui foi utilizado como verbo pronominal, que é o verbo quando ocorre com pronome oblíquo, beleza? Então, só para nós tirarmos as dúvidas, né? O item 3, o item 3 aqui está anulado. O item 1, ou desculpe, o item 4, já diz assim o seguinte. Um dos vocábulos se tem o valor de partícula passivadora. Esse aqui já é uma conjunção, você já viu. Então, esse aqui você poderia confundir com o se, que funciona como partícula passivadora. O que ocorre quando o verbo está na voz passiva, como, por exemplo, é... Muito bem. Na frase, vendeu-se a casa, esse se aqui, ó, ele funciona como uma partícula passivadora ou um pronome passivador, que indica que o verbo está na voz passiva. Vendeu-se a casa, a casa foi vendida. Não é o que ocorre aqui. Neste caso aqui, a frase, né, está na voz ativa, né? Neste caso aqui, a frase, né, está na voz ativa, né? Está na voz ativa, portanto, o se aqui não está funcionando como partícula passivadora, beleza? Então, galera, resolvida toda a questão, né? O item 4 também está anulado. Só para eliminar as dúvidas, só para eliminar as dúvidas, nós ficaremos aqui com as questões 1 e 2, que está aqui na letra A. Olá, Carol. Ok, galera, vamos para a nossa próxima questão. Ok, galera, vamos aí à nossa próxima questão, questão de número 10. E como vocês podem ver aqui, nessa questão, o foco vai ser a sintaxe, beleza? Canetinha aqui, funcionando, canetinha. Muito bem. Na sintaxe aqui, ó... A questão pode cobrar esse conhecimento de duas formas. Primeiro, ele pode pedir para que você faça análise de um determinado fragmento, para que você identifique quantas orações há nesse período, quantos períodos há no parágrafo, se os períodos são simples, se são compostos, se são compostos por coordenação ou subordenação. Então, aparentemente, é um conhecimento um pouco vasto, mas na realidade é simples. Veja, primeiro você vai identificar a quantidade de oração. Como é que você identifica a oração? A oração se identifica através do verbo. Geralmente, um verbo indica a presença de uma oração. Depois, você vai indicar os períodos. O período é muito simples. Basta você identificar os pontos, né? O período é demarcado pelo início da citação da frase e um ponto. Então, esse ponto e o início da frase delimitam o período. Se você tem dois pontos, geralmente tem dois períodos, tem três pontos, três períodos, e assim sucessivamente, beleza? Depois, você vai ver se esse período é simples ou composto. Então, muito bem. Se o período tiver apenas uma oração, período simples. Se tiver mais de uma oração, período composto, beleza? Vamos à análise desse fragmento aqui para que você possa entender. Sim. A outra forma de a sintaxe ser cobrada é pedindo ao candidato que ele faça uma análise sintática da oração e aí ele vai precisar identificar os termos da oração, né? Os termos essenciais, os termos integrantes e os acessórios, beleza? Nessa questão aqui, a análise é a análise de um fragmento, de um parágrafo, beleza? Vamos fazer a análise aqui com vocês. Então, acompanha aqui a leitura comigo. Diz assim, o trecho a seguir corresponde às questões 10, 11, 12 e 13. Aqui nós estamos na questão de número 10, beleza? Bora lá. Segundo o alto comando das Nações Unidas para Refugiados, a Acnu, Mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Muito bem. Um fragmento curtinho, simples, e ele vai cobrar de vocês exatamente esse conhecimento aqui. Sintaticamente, o trecho se constitui de, muito bem, veja, 3 períodos, 2 períodos, 2 períodos compostos e 1 simples, 1 período simples e 1 composto. Muito bem. A primeira atitude do candidato aqui é identificar a quantidade de período para já eliminar algumas alternativas, beleza? Então, você tem aqui, você tem um ponto aqui, você tem outro ponto aqui, ok? Então, você tem aqui dois períodos, eu falei para você que o período é identificado, é delimitado pelo início da citação que começa aqui, né? E o ponto, então, até aqui você tem um período e aqui, nessa parte aqui, você tem outro período. Então, o primeiro período aqui, ó. Primeiro e aqui, ó, o segundo período, beleza? Esse conhecimento básico aí, então você tem apenas dois períodos nesse fragmento, beleza? Então, você já ia eliminar aqui, ó, três períodos, você automaticamente aqui, ó, você nem ia se preocupar aqui se era composto por subordinação ou por coordenação, porque aqui você já ia eliminar isso aqui, ó. Aí aqui, dois períodos compostos e um síndrome. Mais uma vez, três períodos. Você eliminar isso aqui também, eu ficaria aqui, ó, com dois períodos compostos por coordenação, um período simples e um período composto, beleza? Nas letras, nas alternativas aqui, ó, B e D, você tem ambos apontando para a presença de dois períodos, beleza? Então, até aqui, as duas estão boas. Vamos lá. Dois períodos compostos por coordenação e um período simples e um composto. Veja, agora você vai identificar a quantidade de oração em cada período. Como é que você identifica a quantidade de oração? Como já falei, por meio dos verbos. Então, acompanha aqui a leitura comigo, desse primeiro período aqui, ó. Segundo o alto comando das Nações Unidas para Refugiados Acnu, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres. Veja que até aqui, ó, nesse período, você só tem um verbo, o verbo ser, ok? Consequentemente, você só tem uma oração. Se você só tem uma oração, um período é simples. A resposta já estava encontrada, beleza? Isso porque a letra B aqui, ó, diz que são dois períodos compostos. Então, se você já sabe que você tem um período simples, automaticamente, a letra B estava descartada também, beleza? Mas vamos fazer aqui a análise do segundo período, só para você entender melhor esse assunto. O segundo período diz assim, dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres. Então, você tem aqui o verbo ser e tem aqui o verbo chegar, ok? E, automaticamente, você tem aqui dois verbos, consequentemente, duas orações. Se você tem duas orações, o período é composto. Agora, ele nem pergunta se é composto por subordinação ou por coordenação. Mas esse que aqui, ó, indica um período composto por subordinação. E aqui eu já dou uma dica para você. Quando você se deparar com um quê, né? Seja ele na condição de pronome relativo ou conjunção integrante, você vai estar diante de um período composto por subordinação, beleza? E, ó... Como eu falei para você, nessa questão, o simples conhecimento entre as orações, o simples conhecimento sobre as orações e os períodos já era o suficiente para o candidato responder essa questão com sucesso, beleza? Agora, pode ser que outras questões exijam do candidato, né? O conhecimento sobre os períodos compostos por subordinação ou coordenação. Como ele diz aqui, na letra B, ele fala na coordenação. O que é um período composto por coordenação? Um período composto é por orações coordenadas. As orações coordenadas é um grupo menor de orações. São apenas cinco orações que você identifica a partir das conjunções. Então, se você dominar as conjunções coordenativas, que são aditiva, adversativa, alternativa, opositiva e... Desculpe, positiva não. Explicativa e conclusiva, você automaticamente já vai saber se o período é composto por coordenação ou não. Se ele for composto e não for por coordenação, certamente será por subordinação, beleza? Então, se você não domina todo esse conteúdo, eu indico a você que domine, que conheça pelo menos as conjunções coordenativas, né? Aditiva, adversativa... Desculpe, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, beleza? Que geralmente são essas aqui, ó. Aditiva, aditiva, é... Ou por adversativa, mas... Porém, alternativa... Ou... Ou... Explicativa... Explicativa... Pois... Por quê? E a conclusiva... Logo... Portanto... E assim sucessivamente. Existem outras conjunções coordenativas. Essas são as mais recorrentes. Então, se você olha para um período e não percebe nenhuma dessas conjunções, né? Que são as conjunções coordenativas, que indicam um período composto por coordenação, provavelmente você vai estar diante de um período composto por subordenação. E mais uma vez, como falei para vocês aqui, ó. O que, né? O que geralmente indica a presença de um período composto por subordenação, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Olá, Guilherme, Zillowboy. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que as explicações tenham sido suficientes para que você possa ter um bom desempenho no seu concurso e no seu destino, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like para que o canal continue em atividade, beleza? Português, Facinho e Facinho, Zé Roberto. Até o próximo vídeo. Tchau.